O que é a rainha de bateria? Como que é receber o prêmio de Recordar e Viver? Que é o voto popular, então o povo te escolheu, o povo te elegeu O que falar pra sua comunidade e pra essa galera que gosta do seu trabalho E curtiu você nesse carnaval? Nossa, não me falem, foi uma das primeiras coisas que eu falei Quando eu soube que o voto era popular e eu tinha ganho Meu Deus, eu fiquei muito feliz Eu acho que é um dos maiores feedbacks que a gente pode receber do público, né? Eu sou muito, muito, muito grata a vocês da Recordar e Viver Eu já fui madrinha da página, posso falar com propriedade, como eu falei lá E eu sei o quanto vocês lutam pra manter a página E manter o trabalho de vocês que é incrível Que hoje em dia a gente valoriza muito no nosso mundo Então eu parabenizo vocês também E tô muito feliz com a organização do evento de vocês Porque vocês sempre fizeram um prêmio, mas esse ano foi diferente, né? Tem um gostinho, te quero mais, né? Então eu tô muito grata, obrigada a todos que votaram Que gostam do meu trabalho, que curtam E que foi o voto popular, né? Pra cima, vamos aí Recordar e Viver Diretamente na Nova de São Paulo Porque a melhor escola de samba Ou a melhor rainha de escola de samba É a sua